Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje aqui começando diferente, eu já aqui num contrato em andamento, né? Tô fertilizando aqui o campo, né pessoal? Tá fertilizando aqui o campo 32, né? E pelo que vocês viram aí no título do vídeo, né? O inverno chegou aqui, né? Nas fazendas. Então não tem muito o que a gente tá fazendo aqui, a não ser fertilizar mesmo, né? Só desligar aqui, eu já tinha dado uma passada, eu vou ter que dobrar aqui pra gente conseguir. Eita, levanta, senão não vai. Desdobra. Tem que ver onde é certinho, acho que aqui assim. Depois vai tá faltando só mais um pedacinho ali em cima, a gente já conclui aí o contrato, né? E a gente já vai depois aí fazer mais contratos, né pessoal? Tem esse campo 24 aí do lado que a gente pode tá fazendo. Aí depois dele a gente vai lá abastecer aí o trator, que o combustível já tá acabando, né? E aí a gente vai fazer mais alguns contratos, né? Quero ver se eu faço alguns contratos com vocês aqui nesse vídeo, né? Fazer esse vídeo aqui render um pouco. Tomara que eu esteja passando certo aqui, né? Agora eu não tenho certeza se tá indo certo ou não. E aí com o campo desse jeito, assim, com a neve a gente não consegue tá enxergando. Desliguei ali pra não gastar enquanto a gente faz a volta. E aqui agora, né? Então a bola já liga aí e já vai. Mas acho que vai dar assim certinho. Ficar um pedaço ali no meio ali, ó. Acho que pelo que aparece assim, ó. Mas talvez dê. Deixa eu dar uma olhada aqui no contrato, como é que tá. 84% já. Acho que vai dar sim, né? E a gente tá com 1.600 litros ainda de fertilizante, né? Então dá pra gente fazer mais alguns contratos aí antes de a gente comprar mais fertilizantes. Vamos lá. Conclui o contrato, conclui. Eu não tenho deixado nada pra trás. Acho que eu deixei algum pedaço grande pra trás aí, hein? Acho que é aquele ali assim mesmo, ó. Tá aparecendo ali, ó. Acho que a gente vai ter que ligar daqui pra lá. E aí, passando pra completar só mais 1%, né? Olha aí, concluiu. Show de bola. Já desliga. Como aqui obteve, ó. 1.800. Agora vamos ver esse campo. 24, né? Deixa eu só conferir aqui se é o 24 aqui do lado mesmo. Não. É o 23. Quase que eu faço. Besteira. Não, é o 24 mesmo. O 23 é esse. É o 24 mesmo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui e aceitar contrato, né? Fertilizante líquido, sólido, natural ou esterco, né? Depois que a gente passa o fertilizante, sai a neve toda de cima, né? Aqui também tá com neve? Eu acho que aqui não tá. Eu acho que aqui não tá. Ah, isso aí vai facilitar um pouco a vida da gente, eu acho. Parar aqui. Bola ligar aí. Vamos passar aí o fertilizante, né? Deixa eu acender as luzes. É que tá amanhecendo ainda, né, pessoal? 6 e 16 da manhã, né? Além que aqui também não tá dando muito bem pra gente ver onde já passou ou onde não passou, né? Acho que cuidar bem aqui pra não deixar nada pra trás, pra não ter que fazer aquilo lá de novo e gastar ali um pouco de fertilizante à toa, né? Onde a gente já passou ali, a gente tava passando novamente. Esse campo aqui é um pouquinho maior, vai algumas passadas aqui pra gente tá concluindo. E depois aqui é só a gente seguir reto por aqui pela estradinha, né? Que aí tem o posto de combustível ali pra frente, né? E aí a gente vai ali pra tá abastecendo aí o trator. Concluir a primeira passada. Show de bola. Show. Vou tentar ver onde a gente passou ou onde não passou. Olha, ali já passou ali tudo, ó. A gente pode ir bem pro lado ali pra não desperdiçar. Aqui. Aqui assim já dá pra ir passando que a gente vem com mais uma passada depois. E a gente completa aquele... Aquele canto ali, né? Se tivesse de dia era muito melhor pra gente tá vendo que a gente via... De longe a marquinha. Aqui assim fica mais difícil de a gente conseguir ver, né? E aí, pessoal, o que vocês estão achando aí das séries de Farm Simulator, né? Comecem aí a participar um pouco mais aí com comentários, né? Que isso ajuda bastante, né? Sei que a gente evolui aqui devagar a série. Mas é que tem dois vídeos por semana, né? E ganhar dinheiro aqui no farm aqui não é tão fácil assim, né? Pra evoluir rápido demais, né? E se vocês querem que eu traga mais vídeo aí, tá com vocês, né? Só que o problema é que vai ser vídeos repetitivos, né? Que o farm chega a ser aí um pouquinho repetitivo. Eu tenho aí uma série diária no canal aí, já que é o State of Decay, né? Só que ali o pessoal tá sempre comentando, né? Então, tão interagindo... Que isso aí já dá um ânimo maior pra tá trazendo mais vídeos, né? E eles vão dando dicas ali sobre o jogo também, né? Que eu não sei muito sobre o jogo. Então, as dicas que vão me dando ali ajudam e ajudam muito, né? Vou tentar vir aqui assim... Acho que talvez só mais uma passada vai concluir ali, talvez, né? Concluir esse contrato aqui. Quero ver se eu faço mais uns três contratos no mínimo com vocês, né? A gente já passa ali, já compramos mais herbicida na loja. Na passada, se a gente ir pros outros contratos, ver que a gente vai tá no caminho, né? Ali tá ficando um pedaço ali pra trás, ali, ó. Deixa eu tentar pegar aqui assim. Show de bola. Que aí a gente enche ali até dois mil, né? Dois mil e duzentos, mais ou menos. Vai sobrar ali um pouco ali do que a gente vai comprar. Mas aí a gente já parte pros outros contratinhos ali com o tanque cheio aí de herbicida. Ou seja, não, né? Fertilizante, né, pessoal? Vamos lá concluir mais esse pedaço aqui. E aí a gente vai voltar ali pra tá passando... Lá embaixo. Show de bola desliga que a gente consegue passar mais rápido aqui. Deixa eu só ver onde é que tá a marquinha aqui. Quanto farol é que eu consigo ver a show de bola ali. Praticamente tudo. Acho que dá pra gente passar aqui e vai... Vai completar cem por cento, né? Vamos ver. Deixa eu ver quantos por cento tá. Oitenta e oito. Tomara que dê, né? Tomara que a gente não faça que nem o outro aí. Fique faltando um por cento e tem que catar onde é que... Que tá faltando, né? Noventa e três por cento. Acho que não, né, pessoal? Acho que vai concluir aqui. Já deve ter passado dos noventa e cinco. Vamos torcer que estiver chegando ali no final já conclua o contrato, né? Olha aí, ó. Já concluiu. A gente já para pra não tá gastando... Fertilizante à toa. Vamos abrir aqui e obteve, né? Show de bola. Vamos só dar uma olhada nos campos aqui que a gente tem perto, né? Tem esse vinte e três aí que é grande. Que só... Além que eu tenho ali, ó. Vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete, vinte e seis e vinte e cinco. Que eu sei que tá pra fertilizar, tá, pessoal? O vinte e três também tá pra fertilizar ali, ó. Que a gente viu. Só que, ó. É quatro mil só e ele é grande. Só o campo doze, mas é muito grande também. Vinte e um, o oito, o quatro. Eu acho que a gente vai fazer ali o vinte e nove, vinte e oito, né? Até já vou botar aqui, ó. Aceitar contrato. Só que vamos ali pra gente tá abastecendo o nosso trator. Já vamos pegar ali e comprar mais um fertilizante líquido, né? Pra gente tá completando aqui o tanque, pra gente poder ir lá fazer os contratos, né? Ó, o posto de combustível ali em cima, né? Então a gente sobe, depois desce ali, já passa na loja. Já vai pro campo vinte e nove, aí vai pro vinte e oito ali. Já vai fazendo a sequência ali dos campos, né? A maioria dos campos aqui, agora, que tem aqui é somente fertilizar, né, pessoal? A maioria agora tudo é só fertilização agora aqui no inverno e que recém tudo foi plantado, né? Então tá tudo crescendo. Então agora é só fertilização mesmo, né? E aí, pessoal, preciso aí da ajuda dos inscritos mesmo. Os inscritos que estão aí fiéis aí ao canal, que estão sempre comentando nos vídeos, né? Só com a ajuda de vocês aí que eu vou tá conseguindo fazer o canal crescer, né? Vocês compartilhando aí o vídeo, dando like, né? Divulgando o canal aí pra os amigos aí, tá se inscrevendo pra gente conseguir chegar aí na minha marca de mil inscritos que eu quero chegar, né? E só com a ajuda de vocês que eu vou tá conseguindo aí fazer isso o mais rápido possível. A gente já passou da metade, né? Se passou da metade do caminho pra gente chegar lá agora, né? Só questão de tempo, né? Chegando aqui, ó, no princípio já dá pra botar pra encher, mas vamos encostar do lado da bomba aqui pra certinho encher todo o tanque. E a gente teria que tá consertando o trator também, né, pessoal? Só que aí depois eu vejo isso, né? Deixa eu só entrar aqui logo já, pessoal. E a gente já vinha aqui comprar. Aqui, ó, fertilizante, né? 3.200. Show de bola. Mas mesmo assim, mesmo gastando esses 3.200, a gente tá com mais dinheiro do que eu comecei o vídeo, né? Tava com 15.000 e pouco. E aquilo ali que eu peguei agora, que eu comprei, dá pra gente fazer ali alguns contratos, né? E tá passando aí dos 20.000 euros em caixa. Fácil, né? Pois é, esses contratos maiorzinhos aí eu vou tá fazendo em off, né? Ver se eu faço em off alguns. Acelera o tempo pra ver o que a gente vai tá fazendo, né? Se a gente vai tá... Fazendo mais algum contrato de colheita aí com... Vai depender do que aparecer, né? Do que eu adiantar aqui. Nossas árvores não cresceram ainda. Certo? Mesmo que eu adiantei bastante, mas não cresceu ainda, né? Então, vai demorar um tempo aí pra gente tá podendo trabalhar ali com as... Com as nossas árvores, né? Com a silvicultura, né? E por enquanto ali, vamos transportar na caminhonete nosso reboque, né? As madeiras. Só que eu andei vendo ali que a nossa empilhadeira tem uma peça ali pra gente comprar pra ela. Que a gente consegue tá serrando ali o tronco da árvore, né? Pra derrubar a árvore, pelo menos. Não pra gente ir fazer em pedacinho, em pedacinho. Mas pelo menos pra... Pra gente ali derrubar a árvore sem ser com a motosserra, né? Então, acho que eu vou tá comprando isso ali, que é baratinho. Pra gente fazer isso, né? Vamos lá. Só chegar ali agora e encher ali o... Tanquezinho aqui de fertilizante. Já vamos lá pro contrato lá do campo... Vinte e nove, que é pequeno, né? Então, duas, três passadas ali a gente já conclui ele. Vamos passar aqui por cima mesmo. Tentar fazer um videozinho aqui um pouquinho mais longo aí do que o normal, né, pessoal? Aqui. Carregando, ó. Acho que vai até dois mil e duzentos esse nosso tanque aqui. Tenho certeza. Vamos ver, ó. Dois mil e duzentos, né? Mas sobrou ali. Isso aí depois é só a gente vir buscar mais e a gente poder fazer mais algum campo aí, né? Agora partiu ali o campo vinte e nove. Vamos aqui. Seis e vinte e seis da manhã agora. Já vamos dobrando aqui o maquinário. Show de bola. Acho que pra cá. Vai pegar ali desde a ponta aqui. Acho que sim, né? Show de bola. Agora é só ligar aí o pulverizador e começar aqui mais esse contrato, né? Terceiro contratinho em vídeo que a gente tá fazendo, né, pessoal? Só fertilizando os campos e fazendo aí as missões aí pra gente conseguir aí as conquistas que tem, né? Eu sempre tô em busca aí dessas conquistas. O pulverizador já tá abaixado, né? Deixa eu levantar aqui assim um pouco mais que a gente consegue levantar manualmente, ó. Agora fazer a volta aqui e dar mais uma passada, né? Deixa eu só chegar aqui. Show de bola. Desliga pra não ficar gastando. A gente vai ter que dar mais uma passada. Isso é certo, né? Então vamos dobrar assim mesmo. Depois a gente vem dando aquela última passadinha ali embaixo e concluindo mais esse contrato. Até aí a gente parte pro campo 28, né? Vamos aí, um contrato atrás do outro. Enquanto durar aqui o fertilizante líquido, a gente vai fazendo o contrato. 15 minutinhos de vídeo aqui recém. O vídeozinho ainda tá de boa, né? Dá pra gente fazer aqui um pouco mais, né? Beleza, desliguei o pulverizador. Ligar aqui e passar a última vez, né? E aí a gente encerra o contrato ali e já inicia o outro na sequência. Vamos lá, concluindo aqui. Não apareceu ali ainda contrato concluído. Em seguida já vai aparecer, né? Ele vai até o frio praticamente. Aí apareceu. Vamos botar aqui, obteve 800 e pouco só, né pessoal? Agora ali o da frente é o 28, né? O 28, cadê ele? Aqui, ó. É 1055, né? Um pouquinho mais pelo menos. Vamos emprestar, não, né? Só com o nosso mesmo. Show de bola. Eu acho que eu vou ir aqui, ó. De cima pra baixo. Vou me passando aqui, já que ele é mais compridão. Esse aqui, ó. Então, acho que é melhor a gente ir fazendo assim. Parar aqui. Show de bola. Então, vamos lá. Depois aqui do 28 aqui, a gente parte lá pro campo 27, né? Então, a gente tá fazendo mais um. Esse aqui, três passadas, né pessoal? Três passadas aqui, a gente já conclui aqui mais um contrato. Lá, nosso maquinário, né pessoal? Nossa fazenda ali na frente. Nosso galinheiro. Até que a gente tem bastante equipamento. Aí, ó. Prestando atenção lá na frente e fazendo besteira aqui. Até que a gente tem bastante equipamento. Pra quem começou somente com 500 mil euros. Teve que comprar terreno. Teve que comprar todo equipamento, né? Então, a gente tem até uma boa quantidade de equipamentos. Tem que dobrar aqui pra conseguir fazer a volta. Show. Desdobrar aqui. E a gente vai ter que fazer mais uma... Mais uma volta ainda, né? Então, vamos passar aqui. E aí, vamos... Descer ali. Passando aqui, novamente, né? Só chegar ali no fim. A gente já vem aqui. E passa aqui, novamente. Subindo aí. Show de bola. Vamos lá. Vamos aqui desligar o nosso verizador. Tem que dobrar aqui o maquinário. Senão a gente não faz a volta, né? Feitoria já fiz aí. Agora deixa... Só dar a parada aqui. Ligar aqui, novamente, o... Nosso pulverizador aqui. Dá mais essa passada, né? E partiu ali pro campo 27, né? Que é um pouquinho maior. Mas vamos lá, né? Esse aqui é o quarto contrato que a gente tá concluindo, né? Vamos ver se a gente faz aquele 27. E vamos ver se esse fertilizante aqui dá pra mais algum depois, né? Tem o 26 do lado e o 25, né? Todos eu acho que não vai dar. Porque o 27 ali vai gastar um pouco a mais agora, né? Porque ele ali é um pouco maior, né? Claro, a grana vai render um pouco mais, né? Mas vai gastar mais fertilizante. Olha, concluiu. A gente já bota a dobrar aí. Vamos botar aqui em obteve. E vamos partir aqui pro campo 27 já, né, pessoal? Sem parar. 27 aí é 3.157, né? Aceitar contrato. E vamos lá pro campo 27. 27 agora tá fazendo ele, né? Show de bola. Um contratinho atrás do outro, né? Assim eu tô gostando, hein? Vamos tentar ir passando aqui assim de um lado pro outro mesmo. Em vez de vir de cima pra baixo, fazer diferente esse aqui, né? Deixa eu só desdobrar bem. Além que ele é meio aqui, que... A gente vai ter que olhar bem onde é que a gente tá. Onde é que a gente tá passando. Porque ele é curvo aqui, ó. A gente vai ter que passar. Vai meio que fazer na volta. Não é bem reto que a gente vai andando, né? Então vai dar um pouco de... Trabalho esse aqui. A gente ainda tá passando errado ali, ó. Show de bola. Vamos lá. Tentar fazer ele assim. Se eu tivesse vindo de lá pra cá, a gente vinha reto, né? Mas como eu vim daqui pra lá, dá pra gente ter vindo reto também. Era só ter vindo falhando ali, né? Mas agora foi assim. Mas já foi uma passada, né? Lembrando da nossa página do Facebook, né, pessoal? Quem não curtiu ainda, curta lá, né? A gente tá chegando aí, se encaminhando, quer dizer, para os 200 seguidores já, né? Por enquanto, lá na página do Facebook, só estou aí mesmo compartilhando os links aqui dos vídeos do YouTube, né? Por enquanto. No futuro, aí, não sei se eu não vou acabar fazendo lives lá, né? Então, seriam lives de Farm Simulator que eu gostaria de estar fazendo por lá. Em vez de a gente estar fazendo aqui no YouTube. E aí, assim, eu vou em duas plataformas aí de uma vez só, né? E aí, eu vou tentando agarinhar aí seguidores e inscritos no canal aí nas duas plataformas, né? Encontro pessoal lá, que aí vem trazendo pra cá. E assim vai, né? Daqui vai pra lá também. E assim eu vou crescendo nos dois lados, né? Essa aqui não foi muito bom do jeito que eu decidi fazer aqui. Se eu tivesse vindo ali de cima pra baixo, eu acho que tinha sido melhor, né? Eu não sei aqui agora se eu passei certo, se eu passei errado. Então, tomara que eu tenha passado certo. Desligar aqui o realizador. Tentar ver aqui onde a gente passou, né? Ali assim, ó. A marca. Como é que eu consigo ver aqui? E depois lá eu não consigo tá vendo onde eu passei ou não, né? Então, eu vou ter que ir passando meio que por cima aqui. Perdendo um pouco de fertilizante. Um pouco de tempo aí por erro meu mesmo, né? Fazer o quê? Vamos lá. Aqui assim, daqui a pouco a gente dobra aqui e vai reto, né? Aqui assim, acho que já dá pra gente tá dobrando e ir reto. Acho que eu vim vindo lá de cima agora, pra baixo lá. Passando. Eu acho que vai ser mais fácil de eu me achar agora. Como é que eu fiz essa zona toda aqui, ó? Acho que eu tô passando bastante em cima de onde eu já passei, né? Vamos só vim aqui rapidinho. Desligar aqui, ó. O realizador e vamos até lá em cima. E aí eu vou ir passando reto lá pra cá, até lá pra cá, até... Concluir aí o contrato agora, né? E depois aqui, partimos aqui pro campo. Em 26, né? Show de bola. Deixa eu só dar uma ré aqui. Show de bola. E aqui, vamos lá. Pulverizando aqui, né? Deixa eu ver quantos por cento já foram. 56%, né? Metade do campo só, praticamente. Eu acho que agora a gente, indo certinho aqui, vai render um pouco mais, né? Umas duas, três passadas aqui. Agora eu acho que talvez conclua esse contrato. Fazendo esse vídeo aqui um pouco mais longo, né, pessoal? Acho que eu vou tentar trazer os vídeos de farming um pouco mais longo daqui pra frente agora, né? Que eu faça aí sem timelapse, faça direto, que nem eu tô fazendo aqui, ó. A gente já tá no quinto contrato, né? Claro que é de fertilização aí, é rápido pra tá fazendo, mas é o quinto contrato já, né, pessoal? É bastante coisa. Deixa eu só ver aqui onde é que tá a marquinha ali, ó. Esse negócio aqui de tá amanhecendo ainda também não tá ajudando. A gente não consegue tá enxergando onde a gente passou ou não, né? Vamos de bola agora só passar aqui. Só ir reto. Beleza, só a gente ir reto aqui agora. Agora tá começando a amanhecer já bem, né? Dá uma olhada aqui no contrato. 73%, né? Caminhando aí pra conclusão já do contrato. Outro lá na frente ainda tá com a neve. Tá, né? Queria que saísse logo essa neve aí, que é mais complicado a gente tá passando com neve assim do que sem, né? A gente tem 1070 litros, acho que talvez dê só mais pra aquele contrato ali na frente. E deu, né? Vamos lá, concluindo aqui. Ainda mais que eu desperdicei aqui, né? Faço assim porque aí com o farol eu consigo ver bem ali onde é que tá a marca ali. que a gente passou e não passou, né? Show de bola aqui. Eu acho que eu acho que é mais essa passada e mais uma depois ainda. Deixa eu baixar bem aqui, ó. Baixar o pulverizador, né? Agora tá dando mais ali pra ver a marca ali mais agora que amanhecer a gente consegue ver um pouquinho melhor ali já. Vocês estão vendo ali na direita, né? Tem a marquinha um pouco mais escura e um pouco mais clara, né? Praticamente quase na última dobra ali do pulverizador ali. Deixa eu dar uma olhada aqui quantos porcento. É 93, né pessoal? Vamos lá, só iniciar a última passada ali, ó. E a gente conclui aqui esse, esse contrato. Vamos lá, 940 litros, acho que dá pra gente fazer aquele campo 26, hein? Beleza. Vamos só voltar aqui agora. Acho que aqui assim, ó. Aqui ficou faltando esse pedacinho por aqui, ó. Só passar concluindo aqui ele agora. Em seguida vai dar como contrato concluído, né? Vamos lá. Não deu ainda? Vamos, vamos. Aí, ó, contrato concluído, né? Vamos lá, ó. Campo 27, ó. O Biv teve 3 mil, né? E vamos pro campo 26 já, né? 2 mil. Aproveitar que estamos no embalo aqui, ó. E já vamos pegar daqui pra lá. Bom que saiu a neve aí no que a gente aceitou o contrato. Sumiu a neve, né? Show de bola. E já estamos com 21 mil em caixa. Temos fertilizante pra fazer esse campo aqui. Tem fertilizante lá ainda aqui. Que sobrou, né? Olha aí, ó. Show de bola. Aqui, quantas passadas vai, será? Umas 3, 4 no máximo. É um campo bem menorzinho. Por 2 mil ainda de pagamento. Até que... Que vai ser bom. Vamos lá, vamos lá. É que o trator é lento, né, pessoal? Então fica aquela agonia aqui. Vamos, vamos. Anda, anda. E aí, quando a gente liga o pulverizador ainda mais. Aí ele perde um pouco mais a força, né? Deixa eu desligar ele aqui. Pra gente fazer aqui o... O retorno. Tem 700 litros ainda, né? Então dá pra... Deixa eu só ver onde é a marquinha ali. Que aqui tá com a sombra aí da montanha. Então não tá dando pra... Pra ver. Show de bola aqui, ó. É. Essa passada aqui, ó. Acho que mais... Duas ainda. Pra tá concluindo, né? Deixa eu ver quantos porcentos que foi. 28. É, mais ou menos isso aí. Essa aqui. E mais duas passadas aí. A gente conclui a fertilização aqui desse campo aqui, né? É o campo 26. A primeira compra que eu gostaria de estar fazendo, né, pessoal? É aquele terreno ali, assim, ó. Que tá marronzinho. Que tá sem neve. Que é do lado aí da nossa fazenda, né? Então... É a primeira compra grande que eu quero tá fazendo aí. De a gente juntar uma grana. E tá comprando aquilo ali, né? Aí assim a gente vai estar podendo aí... Ou plantar a mesma coisa que a gente tem plantado, né? Ou plantar outra coisa. Mas aí a gente vai ter mais colheita. E assim vamos ter mais... Mais dinheiro, né? O campo sendo nosso. E rende mais pra nós. A gente pega toda a colheita, né? Não é só uma sobrinha aqui, né? Nos contratos que a gente pega pra tá... Tá fazendo. Vamos lá. Vou só terminar esse contrato aqui mesmo, né, pessoal? E aí eu vou deixar os próximos aí pra tá fazendo aí. Em off aí. Que é o videozinho que já tá ficando aí. Longo aí pra vocês, né? Acho que já tá ficando bom aí o suficiente. Vamos lá, vai concluir essa passada aqui. Quantos por cento? 63, né? É, uma pra lá. E ainda vim encerrar mais um pedacinho ainda. Não vai dar como... Concluída aqui nessa última passada ainda, não. Teria que ter sido 75% aqui agora. E não foi isso. Acho que nem 70% não deve ter ido. Mas vamos passar aqui, ó. Rua de bola. Vamos levantar. Tá trancando ali, né? Terreno inclinado é ruim por causa disso. A gente não consegue usar o equipamento ali embaixo, como tem que ser usado ali, né? A gente tem que usar o equipamento aí levantado. Equipamento alto dessa maneira. Bastante coisa ali, hein? Tá concluindo, né? Tá concluindo, né? Só um pedacinho ali embaixo. Pra ver que a gente tem que vir passando em tudo ali igual, né? Se ele dobrasse, ele andasse mais rápido dobrado e andasse passando, aí ele não liga dobrado, né? Ele só liga o pulverizador quando tá... tá aberto assim. Show de bola. Vou dobrar aqui já. Nem vou desligar. Só tentar fazer a volta aqui. E partiu, né? Esses 300 e poucos litros aí não ia dar pra gente concluir aquele outro campo ali. Isso aí a gente vai ter que pegar o restante lá do nosso fertilizante. A gente tá vindo aqui em off fazer mais esse contrato. Vamos lá. Olha lá onde tá o numerozinho verde. Aqui é o nosso campo, né? Campo 20. Contrato concluído, né, pessoal? Vamos botar aqui em obteve. A gente foi aí pra 23 mil, né, pessoal? Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!